Fala aí galera, beleza? O que fala é o GG, sobe na nave, não, galera, aconteceu uma tragédia, sabe o que vai ser? Tragédia galera, a tragédia é o seguinte, nada, hoje eu vim trazer um novo vídeo para o canal galera, slipper.com Eu também preciso se inscrever aqui, já devem conhecer, primeiro fazer minha linha para gravar esse vídeo, galera, eu estou mais interessada em gravar esse vídeo no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, aí é difícil, mas eu vou gravar e começar a gravar esse vídeo no meu canal, tá bom galera? Já vamos começar aqui, vamos começar a colocar o nosso nome, e pensar no nome, é, noco, e aí galera, hoje a gente é a minha criança, né? Já estão ouvindo ali, eu vou gravar o nosso nome, e já estão ouvindo ali, vamos trabalhar hoje, galera, de novo, jogo aqui, certo? Tиграли, galera, um, zero, zero, zero. Não sei se é ou servidor ou... Ou servidor ou... Ou servidor ou... Ou botão Ou botão Não tem nada O lag Não tem nada Eu não gosto de andar no jogo Não tem nada Não tem nada Então Não tem nada ficar de grande Não tem nada Não tem nada Eu tenho que se pegar Quando eu faço Eu tenho que eu não tô com muitas palavras e só vou começar a botar aquele carinha que é um noob aqui pegar toda a comidinha dele e a gente tem pronto né galera que moco velho a gente tem que ir lá para cima lá para o meio o meio é para cá né se eu não me engano é a linha reta e vai para o primeiro lugar se for aqui meu deus do céu meu deus o pequenininho quase matou ele e ele vai me acertar e eu matei ele eu matei ele só que eu não vou deixar ninguém comer a velha eu deixei os caras são o maior roubão isso é uma coisa que eu vou ficar irritado para cima agora eu roubo roubei tomo eu roubei e roubei de novo é meu galera massa aqui do mundo é um grandão e bora fazer corrida com esses caras aqui raiva galera que raiva que raiva que raiva e aí e aí e aí e aí e aí e aí e se não me engano quando no playang é ou offline pra gente ele não aparece o nome lá todo assim o problema é que tá difícil falar no celular não tem sim o cara é muito ruim e eu vou Fala galera, voltei Se vocês escutaram aquela voz no começo Não liguem, ignorem Eu tive que fazer algumas coisas lá Mas eu não roubei, tá galera Vocês viram que eu tava ficando grandão Blindão, grandão E morri Morri galera Mas não Escutam essa voz aí Que tá falando Ignorem, tá galera E eu morri E eu morri Bora tentar ir uma vez No offline, galera Ou vocês vão sair mesmo online O que eu passo a ver Essas propagandas de off Bom, bora pra cá Vou fazer isso aqui galera E dar uma virada aqui E vou aqui E vou ali Galera Sou um clube Tá, mas gente O vídeo foi meio curto mesmo assim Que eu tenho que sair Que eu tenho que sair Agora galera Que eu já tenho que me arrumar pra sair Mas é isso Então galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um clique no gostei aí E curtir nossa página No Facebook também Só que não galera Então é isso E fui E aí A lua